Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho E pra poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Calma a boca, pois estava aqui Quando ele se me falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei Te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata E como a culpa é minha Me explica, explica, explica agora E como a culpa é minha Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho E pra poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Calma a boca, pois estava aqui Quando ele se me falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei Te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata E como a culpa é minha Me explica, explica, explica agora E como a culpa é minha Arrocha, mãe E da roxeta E tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio Arrocha, mãe E se fecha agora não faz Em nome de Anselmo Produções Entrei na rua dele Com meu carro rebaixado No som do porta-malas Tocando forró pesado Foi quando eu percebi Que ele logo olhou pra mim Dei a vontade na rua E chamei ele pra sair Ele aceitou o convite A gente foi, caiu na vaga Fez garrafa de vinho Ficou mal intencionado Falou que ia no banheiro E do nada ele sumiu Quando fui procurar Com outra negra Ele fugiu E da roxeta E tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio E da roxeta Tô nem vendo Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo E vagabundo Entrei na rua dele Com meu carro rebaixado No som do porta-malas Tocando forró pesado Foi quando eu percebi Que ele logo olhou pra mim Dei a vontade na rua E chamei ele pra sair Ele aceitou o convite A gente foi, caiu na vaga Fez garrafa de vinho Ficou mal intencionado Falou que ia no banheiro Falou que ia no banheiro E do nada ele sumiu Quando fui procurar Com outra negra Ele fugiu E da roxeta E tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio E da roxeta E tô nem vendo Pode crer Pode crer Você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo E vagabundo Simbora bebê cachaça Com a novenha do Instagram Isso é chamana novas E ainda não me chame de meu neve E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer A roxa Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente E você tá arrumando o que ele revirou E esse sentimento pendente E que insiste em bagunçar A minha mente E vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente outra pessoa no passado E aceitar essa situação Já é uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de bebê E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente outra pessoa no passado E aceitar essa situação E aceitar essa situação Já é uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de bebê E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Olha o que eu tô tentando Olhando pro teto pensando Fico imaginando onde você está Num copo de um escondelo Só tem meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que está Oi gente? A gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matar a aula dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido, vem me encontrar Pra gente fazer nananã e nananã No seu ouvido eu vou cochichar Como é que faço nananã e nananã E só mais um pedido, vem me encontrar Pra gente fazer nananã e nananã No seu ouvido eu vou cochichar Como é que faço nananã e nananã Até de madrugada Arrocha, menina Olhando, tá pensando Eu fico imaginando onde você está Num copo de uísse com cheiro Só tem o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matar a aula dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido, vem me encontrar Pra gente fazer nananã e nananã No seu ouvido eu vou cochichar Como é que faço nananã e nananã Até de madrugada eu vou falar Como é que faço nananã e nananã No seu ouvido eu vou cochichar Como é que faço nananã e nananã Até de madrugada Arrocha, menina Esfecha, mananã No seu ouvido eu vou produzir Esfecha, mananã Arrocha amanhã E é bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Estão espalhando por aí E mais quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você é o terceiro Que me perdeu Amorcha, manhã Se bora se apaixonar Cláudia E é bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender E tão espalhando por aí E mais quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo a sua cara despreocupado Tá com medo Eu te conheço bem Faz assim Em primeiro lugar você sumiu Em segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você sumiu Em segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Iê, 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 iê Isso é Giovana Novares Arrocha a menina Em nome de Ansel Produções Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo E uma amiga me falou Que viu ele passar Com outra de mãos nadas que não era Eu, eu resolvi ligar E ele atendeu Só pra dizer que encontrou O que melhor que eu Outras aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dele de volta Saber que ele está com outro Machuca, maltrata e não tem essa que não chora E não tem essa que não chora E não tem essa que não chora Outras aí pra mim um copo de uísque O gelo e o gelo e o amor dele de volta Saber que ele está com outro Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Outras aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dele de volta Saber que ele está com outro Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Arrocha a menina Isso é Giovana Novares Arrovinha do Instagram Em nome de Ansel Produções Isso é Giovana Novares Arrocha a menina E se eu desfile minha alma Será que ela também te exige? Às vezes o amor se desfaz Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de mais um Mas não tenho certeza sem da pós Certeza eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba E tudo bem Se é pra você, meu só o que é que tem Tanto faz se você não me amar Posso não ser o amor da sua vida E tudo bem Se é pra você, meu só o que é que tem Tanto faz se você não me amar Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Arrocha, menino, ei E se eu desfile minha alma Será que ela também te exige? E às vezes o amor se desfaz Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de mais um Mas não tenho certeza sem da pós Certeza Eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba E tudo bem E tudo bem Se é pra você, meu só o que é que tem Só te dar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida E tudo bem E tudo bem Se é pra você, meu só o que é que tem E tudo bem E tudo bem É só uma cama Arrocha, menino E tudo bem E tudo bem E tudo bem Eu ainda gostei Mas agora eu não quero nem de graça E não E não dá mais E era uma briga em cima da outra Ou vai com seus amiguinhos pra lá Cuidado pra eles não te dar perdido e vinha que me dá Vai com seus amiguinhos pra lá Cuidado pra eles não te dar perdido e vinha que me dá Dona Maria E deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E desde o jogo fora o céu Especha a vana, vai! Arrocha, mamãe! Me desculpa, me arreba esse jeito Me perdoe o traço de maloqueiro De camisa larga e de boné pra trás Me vê na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou decidir Porque ela mais fala e a senhora é braga Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria E deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou o jogo fora o céu Em nome de Anselmo Produções Arrocha, mamãe! Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traço de maloqueiro E de camisa larga e de boné pra trás E vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou decidir Porque ela mais fala e a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou o jogo fora o pincel Arrocha, mamãe! Arrocha, mamãe! Arrocha, mamãe! Arrocha, mamãe! Brenda Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você E rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão E rapariga não, rapariga não Na sua corpinha bonita ela também tem coração E rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão E rapariga não, rapariga não Na sua corpinha bonita ela também tem coração Ligue e contrate em 799-9815-7874 Em nome de Anselmo Produções Só porque virou sua ex, que tanto passa, tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você E rapariga não, rapariga não Ou lava sua boca com água e sabão E rapariga não, rapariga não Na sua corpinho bonita, ela também tem coração E rapariga não, rapariga não Ou lava sua boca com água e sabão E rapariga não, rapariga não Na sua corpinho bonita, ela também tem coração Na sua corpinho bonita, ela também tem coração A rocha amanhã Eu vou fazer o contrato Se livrar nas clóusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijos todos os dias de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortão Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá agarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão E de onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá agarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão E de onde cê vai tirar isso? Você tá agarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão E de onde cê vai tirar isso? Nesse contrato da paixão Eu vou fazer o contrato Se livrar nas clóusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijos Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortana Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Nesse contrato é vitalício Você tá agarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão E de onde cê vai tirar isso? Nesse contrato é vitalício Você tá agarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão E de onde cê vai tirar isso? Cê tá agarrada aqui comigo E se a chamana não faz E não tem céu produções Ou vai malandrar E tá louca tu brincando com o bumbum E dum-durum Ou vai malandrar E tá louca tu brincando com o bumbum E dum-durum E tá pedindo E se prepara vou dançar Preste atenção Cê aguenta E se eu te olhar Desse que cata é o chão Ou desce a bola gostoso Empino te olhando Te pego de jeito E se começar embrazando Contigo é taca, taca, taca Ou desce a bola gostoso Empino te olhando E se começar embrazando Contigo é taca, 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 taca E não vou mais parar E tu vai aguentar E não vou mais parar E cê vai aguentar E vai malandrar E tá louca tu brincando com o bumbum E dum-durum Ou vai malandrar E tá louca tu brincando com o bumbum E dum-durum Ou vai malandrar E tá louca tu brincando com o bumbum E dum-durum Ou vai malandrar E tá louca tu brincando com o bumbum E dum-durum E tá pedindo E se prepara vou dançar Preste atenção E dum-durum E cê aguenta Se eu te olhar Desse que cata é o chão Ou desce a bola gostoso Empino te olhando Eu te pego de gelo E se começar embrazando Contigo é taga, taga, taga Ou desce a bola gostoso Empino te olhando Eu te pego de gelo E se começar embrazando Contigo é taga, 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 taga E não vou mais parar E tu vai aguentar E não vou mais parar E cê vai aguentar E vai malandrar E tá louca tu brincando com o bumbum E dum-durum Ou vai malandrar E tá louca tu brincando com o bumbum E dum-durum Ou vai malandrar E tá louca tu brincando com o bumbum E dum-durum E dum-durum Ou vai malandrar E tá louca tu brincando com o bumbum E dum-durum Ouvi falar E que vai se mudar aqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Se eu não posso ver Eu fico imaginando Se me faltar coragem E fico esperando Mas até quando Mas sem cara imaginando E não vai adiantar nada E nem ficar sentado E nem ficar sentado esperando E vai levar E vai levar A minha alegria Eu fico imaginando 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 E você já fico imaginando Eu fico imaginando Eu fico imaginando Eu fico imaginando E você não responde E se quer machucar, machucar Mas depois só se lida E desse jeito você vai Acabar com a minha vida É a mão do mundo, vá E vou te chão à moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trás cachaça aqui pra mesa Alô do mundo, vá E puxe uma moda E a novinha quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trás cachaça aqui pra mesa Arrocha, menino Se para se brigar com a novinha do Arrocha E mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando um mensagem, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machucar Mas depois só se lida E desse jeito você vai Acabar com a minha vida É a mão do mundo, vá E puxe uma moda E a novinha quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trás cachaça aqui pra mesa Alô do mundo, vá Alô do mundo, vá E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trás cachaça aqui pra mesa E se fecha a banda não faz Em nome de Ansel Produções E o mundo girou, girou, girou Girou, girou E você rodou, 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 rodou Arrocha amanhã, velho Liga e contrate 799-9815-7874 Em nome de Ansel Produções Sou fã das voltas que o mundo dá E não adianta O máximo que o tempo passa E o mundo gira Tá com saudades vai continuar E desapega E vem entrar pra outros as suas mentiras Amava teus sorrisos de prefiro meu De tanto apanhar o coração aprendeu A se afastar de quem não queria A se afastar de quem não queria por perto Mas já que me perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou E o mundo girou, 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 girou Girou, girou E você rodou, 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 rodou A rocha amanhã A rocha amanhã Amava teus sorrisos de prefiro meu De tanto apanhar De tanto apanhar o coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que me perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou Girou, girou, girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, rodou, rodou Se bora se apaixonar com a Malvinha Arrocha amanhã